Bom dia, boa tarde, boa noite pra ti que está aí do outro lado, tudo bem contigo? Bom gente, hoje é dia de vacinar a Amelie, é a BCG né, que é a mais importante de todas né, assim, digamos assim, das vacinas. E aqui no Japão é um pouco diferente, para quem não conhece, ele fica uma marquinha diferente, o HIDEE que tem essa marquinha, a Lana também tem, fica vários furinhos assim no braço né, um só que nem a gente fica sabe, e eu vou mostrar para vocês como que eles fazem, vou tentar mostrar né, espero que eu consiga, mostrar para vocês como que eles fazem essa marquinha, como que fica essa marquinha, como que é feita essa vacina, e tem um exame também de, na verdade a Amelie, ela já era para ter tomado essa vacina, mas por conta né, desse vírus tudo aí, aí é só agora que ela vai fazer a vacina. E aí se eu conseguir então, eu mostro para vocês como que vai ser, lá dentro, estamos aqui agora no estacionamento esperando, o papai vai junto, a Lana está ali também, junto, esperando, e é isso então, até mais. E só uma observação, já faz acho que mais de uma semana que só chove nesse Japão, ontem o solzinho deu um ar da graça assim, mas, pouquíssimo tempo, e agora ó, esse tempo feio, estou virando sapo, já estou me sentindo uma perereca. A Lana, assistindo um desenhinho, tomando um suco, esperando, e a Amelie aqui ó, capotada, dormindo ó, desenhando com os anjinhos, daqui a pouco tadinha, vai sofrer um pouco. Ai mamãe, deixa eu dormir. Tampei aqui né, porque tem endereço, as coisas assim, mas aqui no Japão todas as vacinas tem que preencher esse formuláriozinho, tipo esse aqui né, é igual, todos iguais, mas tem que preencher, falando se tem algum problema né, se teve alguma coisa ultimamente, sei lá, sei lá, esse aqui eu não sei o que está escrito, mas é mais ou menos isso. É um questionariozinho ali, endereço, nome e tudo né, da criança também, idade e tudo mais, e aí tem que preencher. Aqui tem esse daqui que é, é um da Lana ó, tinha aqui, esse aqui tem em português ó, aí tem as perguntas aqui ó, tipo o peso, não é igual não, são todos iguais, mais ou menos o conteúdo dos formulários de vacina são esses daqui ó, se tem algum problema de saúde hoje né, se teve alguma doença no último mês, se alguém da família também teve algum desses problemas aqui, alguma dessas doenças, e é isso aí ó, é esse formuláriozinho, esse aqui está em português, alguns vêm em português né, se pedir né, é como o Hideki está aqui hoje, por isso que eles deram um todo em japonês, aí aqui esse aqui é o da Lana, a cardeneta é a mãe da criança, já põe assim ó, esse aqui é o da Lana no caso né, que já está bem velhinho, aí eu coloco nesse negocinho que eu ganhei uma vez no médico da Lana, eu ganhei dois né, tem esse aqui rosinha e tem o verde, aí o da Lana é o rosinha e o verdinha deixei para a Melina, sem querer, não sei porque que eles deram dois na época, cadê o da Melina, deixa eu ver, aqui ó, não sei porque que eles deram duas, é que vinha um livrinho aqui, de uma vacina que a Lana tinha que tomar na época, no caso que ela tem síndrome de Down e tal, aí eles deram um rosinha e um verdinho, não sei porque que deram dois, mas enfim, aí ficou um guardado né, eu guardei porque achei bonitinho, e aí serviu para o da Melina, aí ficou aqui dois, aí aqui é o da Melina, aqui ó, aí esse aqui é o da Melina então, aí aqui atrás tem tipo tradução de várias coisinhas, partes do corpo, doenças e sintomas né, porque a gente vai no médico e não sabe, aí dá para falar aqui ó, aí eles tem alergia a outros alimentos, aí tem as curvas né, de peso, coisas de vacina, aí aqui é o exame médico, e é isso, daqui a pouco a gente vai lá. E aí Mãe, eu vou te dar um pouquinho. Mãe, eu vou te dar um pouquinho. Mãe, eu vou te dar um pouquinho. Tomei, eu vou te dar um pouquinho. E aí Obrigado. Obrigado. E aqui nessa imagem está mostrando como que fica em 10 dias, depois em 1 mês e depois em 6 meses. E na imagem aqui de baixo está mostrando se ficar desse jeito em até 10 dias, bem vermelho e inflamado, precisa levar no médico. Já acabou, né? Fala, eu estou bem. Estou bem. Olha lá, ficou assim só, um pouco vermelhinho por enquanto, né? Aí que nem eu mostrei aquelas imagens lá pra vocês, ver como é que vai ficar. Se daqui 10 dias, tipo, parecer inflamado, aí tem que levar no pediatra pra dar uma olhadinha, né? É isso, agora eu vou ver se eu acho um aventalzinho aqui pra Amelie fazer sujeira enquanto come e não sujar a roupa inteira. Olha, eu achei esse daqui, só tinha esse aqui, os outros é tudo pra ser mais de menininho, assim, azul, de carrinho, sabe? Eu achei esse aqui de onigiri, ó. Bem fofinho. Aí tava esse valor aqui, 726 ienes. Esse aqui é bom, mas esse aqui é por 7, 8 meses, não tinha menor do que esse, né? A Amelie é um pouco miudinha, assim. Mas acho que já dá, né, pra não suja muito, porque ele é assim, ó. É todo meio plastificado também, sabe? E daí tem um bolsinho aqui, se cair a comida, cai aqui dentro também. Ela pode sujar à vontade que não precisa ficar lavando a roupa também toda hora, tirar e lavar, tirar e lavar, né? Isso aqui é bonitinho. Isso que eu comprei no coelhinho. Eu já aproveitei e peguei essa bolachinha aqui, ó. Não é sempre que eu dou, ela já comeu, né? O outro que tinha já acabou, assim. Quando a gente vai na rua, na hora, assim, que ela tá com muita fome e que não tem ainda o potinho térmico ainda, né? Pra levar comida, assim, fresquinha. Daí eu vou comprar esse daqui de vez em quando, né? Esse aqui é bem raro de dar mesmo, mas ele é de 6 meses. É difícil ter bolachinha de 6 meses. Esse aqui tem cálcio, tem as vitaminas e tal. Mas só pra quebrar um galho mesmo esse daqui, né? Aí vem um pacotinho com duas. Vem 5 pacotinhos com duas bolachinhas cada um. E essa bolachinha aqui é bem famosinha aqui no Japão. Tem de vários sabores pra várias idades. É de arroz essa aqui, né? Não é? Acho que é de arroz, não sei, não tenho certeza. Depois o Hideki vem e me fala e daí eu escrevo aí pra vocês saberem do que que é. Esse adesivinho que tá colado aqui, ó, é porque eu não quis a sacolinha, né? Porque aqui agora no Japão tá assim, olha lá. Antes eles colocavam já direto na sacolinha, mas agora você tem que pedir. E daí você tem que comprar a sacolinha, né? Isso é pra incentivar o uso dessas eco-beds, tipo, essas coisas. Só que é uma sacolinha, entendeu? Porque aquelas eco-beds, sabe? Que você... De pano? É por causa do saco, né? Então agora no Japão tá tudo assim. Até nos combines. Nos combines não tinha isso antes, né? Agora começou também. Então tudo agora a gente leva a sacola pra carregar as coisas. Não pega mais saquinho de plástico. Ó, aquele babador blusa. Ele é assim, ó. Tem aqui o coisinho... Se a comida cair, vai cair aqui dentro, né? Ele é plastificado. Eita, coisa que eu derrubo só. Ó, ele é plastificado. Aí tem as manguinhas também, que parece capa de chuva, sabe? E aí coloca aqui, ó. Na... Não sei se coisinha, né? Prende atrás. E atrás é aberto. É só na frente mesmo, ó. E os bracinhos. Que daí não suja a roupa, né? Bem legalzinho isso aqui. É bonitinho de aniguinho. Nem a minha barreirinha segura mais essa coisinha. Olha só. Minha barreira de almofadas já era, né, Amelie? Ela quer ir lá, ó. Mexer onde fica o banheiro do Tayo? Lá não pode. Ai, meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Olha, vai cair pro lado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse cabelo todo pra cima ali, ó. Tá de chuquinha. Onde é que tu pensa que vai, guria? Vem aqui que eu vou te puxar pelo pé. E ainda fica brava ainda, que eu arrumo. Só duas não basta? Então vai mais uma aqui, ó. Pronto. Agora você não consegue passar pra lá. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Olha a bagunça que ela já fez. Oh, meu Deus do céu. Já tá suando aqui, ó. Olha. Olha aqui. Meu Deus, Amelie do céu. Tá querendo ficar em... Olha só. Meu Deus. Não completou nem sete meses ainda. E olha isso aqui. Meu pai do céu. Amelie. Já vi que meus tempos de sossego se acabaram. Olha aqui. Ela faz de tudo pra passar pra lá. Olha aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu segurar. Ai, ai, ai. Olha o furacãozinho, Amelie. Olha isso. Olha o pé. Tô abismada, gente. Ha, ha, ha. Peguei sem querer ela fazendo isso aí, né? Ela não tinha feito isso. Um dia ela ficou de pé aqui, nessa mesa. Uma vez. Acho que eu falei em algum vídeo. Não lembro agora. Mas ela ficou de pé aqui, porque ela achou que tinha comida aqui em cima. E ela é assim, a monstrinha da comida. Ela adora comer. Aí ela levantou sozinha. Quando eu olhei, ela tava aqui. Só que ela tava com os pezinhos tortos, né? Na hora que eu olhei, minha alma saiu e o do corpo voltou. Quase tive um mini infarto. Então, tomei um susto. Como é que pode desse tamanho? Eu tô em pé. Olha, olha, olha. Olha isso. E ainda ri, ainda. Ainda tá rindo ali, ó. Não dá pra ver a cara. Mas tá rindo da mamãe. Você tá rindo da mamãe, guria? Hein? A Meli. A Meli, sem vergonha, é muito sapeca. Tá muito sapeca. E ela vai tentando até ela conseguir. Hoje é dia 31 de agosto. E tá assim agora. Já tá melhorando, né? Antes tava que nem naquela foto que eu não sei, né? Que tava bem mais inflamadinho que fica, né? Mas agora já tá melhorando. Eu vou mostrar como é que fica depois. O da Lana como que é. Aí esse daqui é o da Lana. Fica assim depois. É que agora ela tá um pouco moreninha, né? Porque aqui tá muito calor. Então ela dá uma... Ela sempre fica mais moreninha. Ela dá uma queimadinha no sol. Mas geralmente não aparece muito assim. Aí quando ela tá queimadinha aparece, ó. Do Riddick também é assim. É mais apagada, lógico, né? Porque ela ainda é criança. Mas fica assim.